Música Música Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Dias vêm e vão, não irei temer Posso confiar em Ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos da fé Descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar você que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Seja onde estiver Eu entregar a Ti Cada decisão Vou depor em Tuas mãos E esperar Se das aves Deus cuidar Sei que tenho muito mais valor Descansar Posso esperar Descansar nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Só em Teus braços Só em Teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores me vençam Vou descansar Confiando em Tua proteção Vou me entregar em Tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Hot, 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 Hot Hot, 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 Hot O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível Teu batireu O grande é o Shaddai Que abriu o mar vermelho E ao seu corpo fez passar E da rocha água limpa Fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que libertem carcerados as pessoas Mas a estrelha o Pai de filhos Restaura a alma do ferido E de nada o amor dos corações E da vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acampar Mandou-nos sobre o mar E aos mudos fez falar Para ritmos e coxos Fez andar Fez andar O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível Que fará o impossível pra você O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível É o mesmo hoje sempre há de ser O meu Deus é o Deus do impossível Que fará o impossível Pra você Pra você Que fará o impossível Por você Por você Por você Por você O meu Deus é o Deus do impossível Minha fortaleza Meu socorro eterno És o meu abrigo És o meu refúgio És o meu refúgio Minha fortaleza Minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Sentir a glória dEle é viver tão perto de Jesus, que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar, que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o céu que está chegando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como o meu Jesus viveu. Em meio à luta e dor, eu posso estar em paz. Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar, que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o céu que está chegando, é o céu que está chegando. E quando vejo o céu que está chegando, é o céu que está chegando, é o céu que está chegando. E quando vejo o céu que está chegando, é o céu que está chegando, é o céu que está chegando. E quando vejo o céu que está chegando, é o céu que está chegando, é o céu que está chegando. O céu é o céu que está chegando, é o céu que está chegando, é o céu que está chegando. O céu é aqui Se eu aprendi a ter no mar O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será a mim O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será a mim Vem, ó Senhor, em mim a gritar Pois quero ser templo Teu Quando eu sair deste lugar Que Jesus permaneça em mim Permaneça em mim Permaneça em mim Permaneça em mim Meu Senhor, permaneça em mim Vem, ó Senhor, em mim a gritar Pois quero ser templo Teu Quando eu sair deste lugar Que Jesus permaneça em mim 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 Meu Senhor, permaneça em mim Permaneça em mim Permaneça em mim Permaneça em mim meu Senhor, permaneça em mim. Seja dia Quando o sol só quer brilhar Seja noite Quando a vontade é de chorar Não é possível viver sem esperança Sem alegria e sem confiança Deus está muito além do infinito Mas está perto de nós Do amor de Deus não dá pra se guardar Quem conhecer jamais esquecerá Ninguém mistura um amor tão grande assim Ele há de ser fiel até o fim Ele faz tudo pra ficar perto de você Ele sabe como melhor me proteger Não é possível viver sem esperança Sem alegria e sem confiança Deus está muito além do infinito Mas está perto de nós O amor de Deus não dá pra se guardar Quem conhecer jamais esquecerá Ninguém mistura um amor tão grande assim Ele há de ser fiel até o fim 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 O amor de Deus não dá pra se guardar Faltam sorrisos, é porque você não cantou Pois quando juntos cantamos, alegria tira a dor Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar Olha Cristo e sua vida vai mudar Então sorria, partilhando esta alegria Que assim transmita muita força, muita união Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar Olha Cristo e sua vida vai mudar Seus amigos Vivem tão tristes, você deve sempre cantar Pois quando juntos cantamos, alegria vai começar Sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar Tenha sempre um sorriso para dar Então sorria, partilhando esta alegria Que assim transmita muita força, muita união Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar Olha Cristo e sua vida vai mudar 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 Está nascendo um novo tempo Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Para espalhar Para espalhar tua glória em toda a terra Um tempo de consagração Um tempo de consagração Um tempo de consagração Eu vejo espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se entendo E terminando a missão E terminando a missão Eu vejo o povo declarando Em uma canção Somos OK Somos teus Somos teus Somos teus Somos teus Somos teus Senhor Somos Teus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Teus Morreremos só por Ti Morreremos só por Ti Quer vivamos ou morramos Somos Teus Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Teus Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Teus 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 Somos Teus